Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer o que era certo. Acho que não tenho mais certeza do que é isso. As coisas nem sempre funcionam, não é colega? Liberdade não é isso. Isso é medo. Senhor Stark, não convine para ser um mal sombrinho. Digamos que você não tenha visto. Tudo mudou depois de Nova York. Você mente muito, não? Você não consegue deixar de mentir, não é? Mandaram que eu protegesse. Não me abandona, Nico. É isso que nós somos? Ele é responsável por mais de 20 assassinatos nos últimos 50 anos. Esse é o problema. Nós não somos soldados. Todos temos os mesmos problemas. Estarei aqui até o fim, parceiro. Às vezes não tem saída. Está pronto para morrer? E depois? Onde? O Capitão América precisa de mim agora. Não há razão melhor para eu voltar. Toma cuidado, Steve. Gosto de saber contra quem estou. Você não imagina onde está se metendo. Não é essa a missão? Acabar com as guerras para podermos ir para casa. Não é por isso que lutamos? Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. É sempre assim. Filho, o seu plano? Não me disseram. Não me disseram.